Música Meu coração, meu coração, Mestre, todo ele dirou. Meu coração, meu coração, Teu para sempre hoje sou. Ouço o chamado e a Cristo exaltar, Meu coração lhe dar. Música Cristo é meu Rei, Cristo é meu Rei, Tudo a seus pés vou depor. Hoje para sempre me ponho no altar, Para o servir e amar. Música 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 Música